Que horas são, Dona Prata, que enxerga assim? 7 horas e 22 minutos. Daqui a pouco eu digo pra você o que vai acontecer com as barracas de praia. Ou melhor, com a Orla de Salvador neste Réveillon, nesta virada de ano. Porque agora o assunto é fraude e confusão. Teve fraude, acredite, creia. E muita confusão durante as eleições no sindicato dos servidores municipais aqui de Salvador, nesse fim de semana. Gabriel tem mais detalhes. Ó, Gabriel, como é que essa confusão começou, hein? Olha, Daniela, na verdade essa confusão já vinha aí se desenhando desde o início da votação. Foram dois dias de votação e durante todo esse tempo as duas chapas se rivalizando. Mas esta confusão maior, ela aconteceu justamente porque uma das chapas acusou a outra de ter influenciado na escolha da comissão eleitoral. E a gravidade das denúncias não fica por aí, não. De acordo com a assessoria do próprio sindicato, em um carro, foram apreendidas várias cédulas já marcadas, que seriam substituídas pelas urnas em branco. Ou seja, votos já pré-definidos em favor de uma das chapas. Claro que com tudo isso houve muita confusão. Agora fica a pergunta, como é que isso vai ser apurado e quais serão as consequências? Será que essas chapas ainda poderão concorrer? Como é que vai funcionar? Fica aí essas perguntas, Daniela. Sinceramente, ainda bem que você não perguntou para mim. A gente deixa essas perguntas no ar, viu? Deixa essas perguntas no ar. E quem quiser responder, fica à vontade, né, Gabriel? Através dos nossos e-mails, dos nossos telefones, porque a gente precisa da informação. Não só de quem testemunha, mas dos órgãos responsáveis. Obrigada, Gabriel. Ok, Daniela. Até daqui a pouco. Gabriel Pinheiro, que daqui a pouco também entra no Fala Brasil com as notícias do nosso Estado. Agora, aqui na capital, duas barracas de praia pegaram fogo na madrugada de hoje, em Piripiri e Plataforma. Os incêndios, segundo os bombeiros, aconteceram em horários e lugares próximos. Então, os bombeiros estão intrigados. O que é que houve? O que é que aconteceu? Se você tiver alguma informação, denuncie. E se quiser saber mais, acessa itapuanonline.com.br. Falando em barracas de praia, falando em Réveillon, foi autorizada pela União e pela Justiça Federal a instalação de 250 toldos, nos 75 quilômetros, mais ou menos, que a gente tem de praia, aqui na capital baiana, aqui em Salvador, entre os dias 30, agora de dezembro, e 2 de janeiro de 2011. Mais de 320 pessoas interessadas em trabalhar com esses toldos, nesses dias, se inscreveram já na Associação dos Barraqueiros. Então, para não deixar ninguém de fora, O presidente da Associação decidiu, junto com os barraqueiros e junto com a SESP, que é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, eles decidiram que serão distribuídos 126 toldos. Em cada um deles, haverá dois barraqueiros. O presidente da Associação diz ainda que espera, com essa movimentação no Réveillon, mostrar à Justiça Federal, depois da virada, que é possível, sim, uma parceria entre barraqueiros e prefeitura. Para, em seguida, pleitear, pedir a permanência dos toldos durante todo o verão. Até porque o verão, esse ano, vai ser mais longo. O carnaval só vem no início de março. Os toldos devem ficar dispostos a uma distância de 40 metros entre si, no trajeto que vai de Praia do Flamengo a São Tomé de Paripe. Não é isso? Prata, exatamente. E como os comerciantes não terão energia elétrica, não poderão, obviamente, vender alimentos, frituras, nem utilizar fogareiros ou freezers. Estamos aguardando a prefeitura a resposta a respeito de como eles vão fazer, né? Soube que eles iam colocar algumas gambiarras ou algumas instalações elétricas, mas isso ainda não está definido. Vamos aguardar. Agora eu quero saber do nosso link móvel, como está o trânsito. Cadê Vinícius Cunha? Daqui a pouquinho a gente chama ele, né? E daqui a pouquinho também tem as vagas de emprego para você. Falando em vaga de emprego, venha logo com essa matéria, seu Dante. Pode ser? Você gosta de chocolate? E você gosta de emprego? Então, inaugurada em Ibicaraí, centro-oeste do estado, a primeira fábrica de chocolate do Brasil, com base na agricultura familiar. Isto é maravilhoso, minha gente. Esse maquinário que você está vendo aí, transforma a amêndoa em bombons, em barras de chocolate. Que delícia, hein? Massa de cacau. Nosso governador Jacques Wagner esteve presente na inauguração. A matéria-prima é fornecida por pelo menos 300 pequenos agricultores de seis municípios do sul da Bahia. Lembrando que quem come presunto de Parma, na Itália, a região de Parma, na Itália, olha aí o governador visitando e provando chocolate. A região de Parma, na Itália, hoje, é uma das mais conhecidas no mundo, exatamente por implementações como essa, de agricultura familiar. E é assim que se desenvolva, né? Lá no interior do estado, essa fábrica. Podemos ouvir agora o governador Jacques Wagner. O governador falou sobre a importância desse empreendimento. Veja. Essa fábrica vai ser gerida por uma cooperativa para atender exatamente os produtores da agricultura familiar daqui. E, óbvio, o que eu quero é que, a partir daqui, eles cresçam cada vez mais. Parabéns, governador. Parabéns por mais essa implementação. Enquanto a família, os amigos, os parentes, os vizinhos e até quem não conhecia o menino Joel Castro, morto aos 10 anos em uma operação policial no Nordeste Amaralina. Então, enquanto esse povo todo fazia uma caminhada pedindo paz no bairro, um adolescente era morto a tiros, na feirinha do Nordeste. Aliás, o rapaz foi assassinado na mesma feira, onde a gente gravou reportagens sobre a violência e sobre os trabalhadores do bairro. Veja como é a vida. O corpo do adolescente que tinha, sim, ligações com o tráfico de drogas, deve ser liberado ainda hoje, pela manhã. Veja mais detalhes na reportagem. Na feirinha onde ocorreu o crime, ninguém quer falar sobre o assunto. As manchas de sangue do adolescente ainda estão no local. Douglas Oliveira de Jesus foi morto com quatro tiros. Douglas foi socorrido por uma guarnição da polícia militar e o avô, um sargento da reserva, que presenciou tudo e evitou falar com a imprensa. Ele contou aos policiais que um rapaz chegou sozinho e efetuou vários disparos contra o adolescente. Uma outra pessoa também foi atingida por uma bala perdida. A outra vítima foi identificada como Jorge Rodrigues, do nascimento de 55 anos. Ele foi atingido no pé por uma bala perdida quando estava próximo ao adolescente. Ele já passou por uma cirurgia e está fora de perigo. O delegado que investiga o caso disse que o garoto tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região, tanto que a família dele o manteve fora do estado durante seis meses. O acerto de contas com os bandidos teria sido a causa da morte. Aqui é uma região altamente perigosa, principalmente na questão ligada à droga. Todas as questões ligadas à droga, geralmente, quando não se paga, se mata. O inquérito já foi aberto, as investigações já estão prosseguindo e vamos ver se a gente consegue chegar ao autor. Olha, que isso sirva de exemplo para todos os jovens que imaginam que tráfico de drogas vai dar status, vai dar dinheiro. Isso é mera ilusão. Mais uma vez a gente mostra mais um jovem que morre por causa desta porcaria desta droga. Veja, o menino passou seis meses fora de casa porque é assim, como o delegado falou, se ele pega a droga, qualquer quantidade que seja, e ele não paga a droga a quem ele pegou, ele paga com a vida. Simplesmente, no mundo do crime, parece que a moeda é essa. Não é à toa que a gente mostra todo dia casos assim. Principalmente relacionados aos jovens. Aumentou o índice de jovens envolvidos com a criminalidade. Então, que isso sirva de exemplo para que as pessoas tomem outra atitude. Ontem eu estava na praia, aí o vendedor de picolé falou assim, pois é, moça, pode faltar emprego, mas não falta trabalho para quem quer trabalhar. Agora, quem se envolve com o crime, acaba aí, como acabou esse jovem. No bairro, onde, para combater a criminalidade, a polícia tantas vezes tem que descer o morro, tantas vezes é recebida a tiros, e por causa disso, tem que reagir, e por causa disso, às vezes, acaba atingindo inocentes, como atingiu o menino Joel. Segundo o laudo pericial, foi mesmo da arma do PM que saiu, ou que saíram as balas que mataram o Joel Castro, de 10 anos, em uma operação policial da polícia, que obviamente não queria matar o inocente, queria sim acabar com o tráfico de drogas na região. Está vendo como está o negócio por lá? Pesado, pesado. E o rapaz veio direto mesmo para o menino, viu? Entrou na feira, foi direitinho para ele, e deu quatro tiros, descarregou a arma, ainda atingiu um outro inocente, que sirva de exemplo, que sirva de exemplo, viu? Porque de toda coisa ruim, a gente tem que tirar algo positivo. Falando em exemplo, o que foi isso, seu Dante? Ai, só miséria, chega a me dar dor de cabeça. Um homem foi morto a pauladas ontem à tarde, no alto do coqueirinho em Itapuã. Segundo a polícia, Moacir Ferreira Almeida, 32 anos, ainda foi levado para o Menandro de Farias, mas já chegou morto. Não há informações sobre a motivação do crime, possivelmente pode ter sido também o tráfico de drogas. Caso você está sendo investigado pela delegacia de Itapuã, se você tem informações, usa o 3235-0000. Mais violência. Seis pessoas foram baleadas em uma tentativa de assalto a ônibus em Lauro de Freitas. Dois assaltantes entraram no Buzú, deram a voz, o ônibus fazia a linha BTU, Terminal da França-Arenbep. Então eles entraram, anunciaram o assalto, um passageiro reagiu, teve troca de tiros, e esse povo todo foi baleado. Que tal? Veja detalhes com o Vinícius Coelho. O ônibus que fazia a linha Terminal da França-Arenbep foi assaltado por volta das 7 horas da manhã. O motorista, que prefere não se identificar, conta que os bandidos entraram no veículo em Lauro de Freitas e logo anunciaram o assalto. Chegou me intimidando, dizendo que era para eu trabalhar certo com ele, para eu não sobrar e nem dar sinal. Porque se eu fizesse qualquer movimento, ele ia atirar. E levantou e mandou todo mundo entregar o celular que o outro que estava no fundo já vinha tomando. Quando o ônibus chegou neste ponto, os bandidos foram surpreendidos por um passageiro de identidade não identificada que estava armado. O homem atirou contra um dos assaltantes, que mesmo ferido, reagiu, dando início à troca de tiros. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas, os dois bandidos, um de prenome André, de 28 anos, e o outro, Anderson Santos, de 25 anos. Antônio Maia, de 13 anos, foi baleado na perna e Josemar dos Santos Oliveira, de 41 anos, nas costas e também na perna. Todos estão internados no Hospital Geral do Estado. Outros dois passageiros, atingidos de raspão, foram encaminhados para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. Quem utiliza o transporte público na região, anda assustado. Descordo tudo o que eu tenho. Deixo mesmo o essencial. Porque dá medo. Você tem que ficar esperto, tem que ficar de olho, porque senão você sobra. E ainda diminuiu o número de assaltos a ônibus, imagine. Agora, que tipo de assaltante miserável. Todos são miseráveis, obviamente. Agora, que tipo de coisa, né, seu Dante? O trabalhador, pô, uma pessoa que pega ônibus, normalmente são trabalhadores, são pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto, que normalmente estão com seus celulares comprados a duras penas, com algum relógio, alguma coisa que também deram muito duro para comprar. Aí vai um assaltante miserável, para levar, acho que a média, segundo a polícia, é de 50, no máximo 100 reais. Quando ele consegue levar um assalto a ônibus, num roubo como esse, aí paga com a vida. A situação está ficando cada vez mais crítica, viu? E essas pessoas deviam se conscientizar. Se conscientizar da importância de buscar outro caminho. Mas, porque tem gente que eu acho que, para determinadas pessoas, a vida não vale nada. Pelo menos é o que parece. Olha, Dante, mas eu vou aqui lhe perguntar uma coisa. Você quer primeiro a notícia boa ou a notícia ruim? Você não respondeu, então eu vou com a notícia boa. Vamos com as vagas de emprego. Ô, graças a Deus! Tem vaga de emprego, minha gente, no Cine, no Cine Bahia. Se aprome, se arrome, vá procurar. Tem para todos os níveis de escolaridade. No Cine, por exemplo, tem para comprador, tem padeiro, açougueiro, recepcionista de hotel, garçom, camareira, ajudante de carpinteiro e tantas outras. Tem postos do Cine no comércio, na Fazenda Grande, no Cabula. Você leva sua carteira de identidade, seu CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. Quem sabe hoje não é seu dia? Tente, tente. Boa sorte. No Cine também tem vagas para auxiliar de depósito, auxiliar de cozinha, azulejista, cadista, barman, confeiteiro, motoboy, mecânico. São muitas vagas. Não dá para falar todas, mas dá para dizer que o Cine fica no edifício Torres do Iguatemi, na Avenida ACM. Tente outra vez. Não tem a música de Raul que diz? Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Então vá lá. Se jogue.